Estamos aqui no Ribeirão Nilza, aquele córrego que nasce atrás da Unemate em Sinop. Ele percorre as chácaras, aqui onde estamos, o conjunto de chácaras por do sol. Fica a uns 12, 13 quilômetros de Sinop pela estrada Selene, depois estrada Virgínia e chega aqui. E esse córrego nasce lá na cidade, vem passando por dentro das fazendas e vem sair aqui nessa região. É um local muito bom para tomar banho, para quem sabe nadar é bom também, até um pouco fundo. Dá uns 2 metros da profundidade aqui, um pouquinho mais, depende do ponto. E é um local, o pessoal ali produziu, construíram uma passarela. Ó, ela termina aqui. E aí você tem essa vista do rio para lá, e a passarela vai aqui e segue nesse sentido, até lá no barranco, na margem. O pessoal fala que já achou jacaré, sucuri, mas bem difícil, não costuma correr com frequência. Mas é um lugar muito bom para vir aqui, o pessoal é de boa, deixa vir aqui, tranquilo. Tem até uns banquinhos para sentar, né? É fundinho. Tem umas partes mais rasas do outro lado de lá, daquela margem. local legal, muito, muito bom. Quando vir aqui, não perca tempo, venha tomar banho nesse rio. A água é bem gelada, mas é gostosa. O fundo não tem barro, o fundo é areia. É bem limpinho, muito bom aqui. E aí Obrigado.